Ei, Supertinga, quando vamos, lutar eu espero essa luta há séculos. Eu preciso de um favor antes, quero que tu traga meu avô de volta por um dia. Agora tu fica me devendo uma luta. Que bosta de lugar é esse? Quem é você? Que roupa de maricas é essa? Eu sou o Supertinga vovô. Eu trouxe o senhor do passado para o nosso tempo. Olha aqui, guri, eu vou te dar uma surra agora por isso. Pode bater, vovô. Eu te amo. Ele é bom! Seja o dia, seja a noite, ninguém escapa! Capitão no mato, Capitão no mato, Capitão no mato. Ele veio do passado, seja dia, seja a noite, ninguém escapa. Capitão do mato, Capitão do mato. Ele veio do passado, seu chipote é o futuro. Capitão do mato, Capitão do mato. O sino da igrejinha toca, lá vem o Supertinga. Pra mandar ele embora, volte ao seu tempo, volte ao seu tempo. Capitão do mato, Capitão do mato, Capitão do mato, Capitão do mato, Capitão do mato. Ele veio do passado. Eu trouxe o teu avô, agora eu quero a minha luta. E se tu não lutar comigo eu vou deixar o teu ta, ta, tara, avô aqui para sempre. Ele é um Capitão do mato. Agora estamos em outra dimensão. Eu trouxe a abelha Guel, para ser o juiz, Supertinga tu não tem saída. Mestre, arrebenta a cara do quatro ases. Eu já disse que não quero lutar, eu sou contra a violência. Me manda de volta para a terceira dimensão. Eu deveria, ter desafiado teu avô. Vai, salva o dia, Supertinga. Eu nunca iria imaginar que meu antepassado era um Capitão do mato. Mas enfim. Preciso mandar ele de volta.